Eu andava pensando em saltos, naquele tempo em que eu vivia bem, talvez feliz em minha esfera, em minha inocência, eu saltava e flutuava no cheiro da terra molhada, na relfa macia que me tocava os pés, enquanto tudo o que me interessava era o salto e nada mais. E eu pulava e pisava grama, pulava e pisava grama, pulava a cada novo salto prazer, a cada novo prazer, um impulso ainda maior, fazendo-me tragar o ar, mais alto, mais alto, mais, 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 até o dia em que toquei o topo, e parei. Topo? Topo? Que coisa era aquela? Que coisa essa? Topo? Que coisa era aquela? Legenda Adriana Zanotto